Que a gente vai falar com ele, que essa semana tá de volta, que surpresa boa te ver essa semana, tão bem, que delícia você aqui, Claudinei. Pra mim é uma honra, sabe que você me chamou, eu venho. Ah, filho, pra mim você tá aqui todo dia, se deixar. Obrigada. Porque a sua presença traz muita luz, traz muita energia e muito conhecimento. Eu tava hoje conversando com a Lucrécia bastante, enquanto ela fazia o meu cabelo, e a gente chegou a essa conclusão sobre esse momento que a gente tá vivendo agora, né? Que é um momento que a gente tem um chamado muito especial pra... Eu considero duas coisas as mais importantes que a gente tem que aprender nesse momento, senão a gente vai perder tudo isso. Com certeza. O sentido disso tudo. Que é a espiritualidade e o olhar pro próximo, né? Ah, com certeza. Espiritualidade e olhar pro lado. São duas coisas que a gente tem que trabalhar. Um convite a isso tá claro, na minha visão. Então vocês ajudam a gente nesse caminhar, nessa conexão. Então é imprescindível você aqui. E esse é um momento de reflexão, né, Rê? Porque a pandemia fez com que a gente percebesse que... Durante muito tempo a gente ficou muito conectado com o celular, nos distanciando das pessoas. A gente tava se perdendo mesmo. Se perdendo. E a pandemia, ela trouxe esse olhar da necessidade de que nós precisamos uns dos outros e que estamos interconectados, né? É. Porque olha só, é uma pandemia onde nós contraímos o vírus através de outras pessoas. Então, o ar que você respira é o ar que eu expiro e assim sucessivamente. Então, isso também traz a necessidade da gente ter uma maior responsabilidade sobre as nossas atitudes no mundo, né? Sem dúvida. Falou tudo, querido. E pra isso você trouxe um ritual também muito legal pra trabalho e prosperidade. Porque também dentro desse contexto, muitas pessoas estão perdendo seus trabalhos ou estavam já desempregadas e não estão conseguindo abertura no mercado de trabalho que tá estrangulado, a gente sabe. O momento já não era bom, né? Já não era legal. É, então a gente precisa cuidar da nossa energia pessoal mesmo, né? Pra conseguir fazer com que esses caminhos se abram, né? E de uma forma simples, né? Porque hoje em dia tá todo mundo em casa, ninguém pode sair, algumas coisas estão fechadas. Então, dá pra trazer rituais muito elaborados. O que a gente traz sempre aqui são rituais que as pessoas podem fazer com elementos que elas tenham nas suas casas. Ah, legal. Então, hoje o que eu trouxe? Eu trouxe um ritual pra nós fazermos com o louro, que todo mundo tem, coloca lá no feijão, na comida, não é? Geralmente as pessoas têm em casa. E é um ritual simples pro pessoal aproveitar, inclusive, esse final de semana. Porque a gente tá na lua crescente. E domingo é o dia do sol, que é o planeta do sucesso, da prosperidade, da riqueza, da elevação, que nos dá visibilidade no mundo. Então, nós vamos aproveitar o louro neste domingo agora, pra fazermos esse ritual aí, nesse domingo de lua crescente. É muito simples. A pessoa vai precisar de um louro, vai precisar de uma vela, eu trouxe uma vela amarela, porque o amarelo é a cor do sol, mas se não tiver, pode ser uma vela branca, não tem problema, porque o branco substitui todas as cores, tá? E uma caneta. Aqui, ela vai escrever as coisas que ela deseja. Sorte, prosperidade, promoção no trabalho, como eu coloquei aqui, tá? E aí, então, ela vai acender esta vela às 13 horas ou às 20 horas. Por quê? Porque são os horários do sol. Durante o dia, os planetas se revezam nos seus horários. E às 13 horas do domingo e às 20 horas é o horário do sol. Então, ela vai estar se conectando com essa energia solar. Mas isso não é uma questão, não é fixo, né? Cada dia tem um horário diferente? Cada dia tem um horário diferente. Então, no domingo é... Isso. Em todos os domingos, às 13 horas e 20 horas são horários do sol, tá? E aí, ela vai acender a vela dela, sempre meditando, né? Recolocando a energia, porque a magia, ela se faz com o poder do nosso pensamento e da energia que a gente coloca, da nossa intenção. Então, ela vai acender essa vela, vai meditar. A chama da vela representa a luz, a luz da sabedoria que a gente precisa neste momento, que dissipa as trevas do medo, da ignorância, que coloca, né, um... É, é... Luminar na nossa senda e no nosso caminho. E aí, então, ela vai queimar essa... Ah, na própria vela. Na própria vela. Nossa, vai dar um cheiro bom isso. Uma delícia. Que louro é tão perfumado. É muito bom. E tão saboroso. Ela vai queimar... Então, você escreveu sorte. Sorte. Promoção no trabalho. Sucesso. Ela vai determinar aqui, em uma frase curta, em uma sentença curta, aquilo que ela precisa. Nessa daqui, por exemplo, eu coloquei promoção no trabalho. Legal. Nessa, eu coloquei sucesso. E assim, sucessivamente. Ela pode usar quantas folhas de louro ela quiser, desde que seja para a mesma intenção. Tá. Então, vamos trabalhar uma intenção por vez. Então, na hora que a gente resolver esse problema, né, um leão de cada vez. Sim. Na hora que a gente matar esse leão, aí a gente pensa no outro. Esse não, esse aqui. Não, esse não, porque a gente tem muito carinho. Tem que ser um por dia mesmo, né? A gente poupa só esse. É isso. De resto, a gente vai um por dia e vai tirando as coisas da frente, né? Exatamente. Então, pode escrever quantas folhas quiser. Quantas folhas quiser. Sempre para a mesma intenção. Então, se você vai trabalhar uma promoção, né, no trabalho, por exemplo, coloca aqui em várias folhas de louro o que você quer que aconteça nesse trabalho. Tá. Sucesso, prosperidade, que eu me dê bem com, né, os meus amigos de trabalho, que as pessoas me vejam por aquilo que eu sou. Que é uma promoção, mais rendimento, enfim, né? Isso, sorte. E aí ela queima e coloca aqui. E o que sobra ali, a gente dispensa onde? Aí, essas cinzas que ficam aqui, você vai soprar aos ventos, que é para o seu pedido subir ao mundo dos deuses. Logo na sequência, não precisa esperar. Logo na sequência, não precisa esperar, tá? Tá bom. Ai, que ritual fácil de fazer. Então, folhas de louro, caneta e uma vela. Tem que ser amarela? Não precisa ser amarela, pode ser o branco. O amarelo é a cor do sol e é uma cor de prosperidade, mas se a pessoa não tiver o amarelo, pode ser o branco, porque o branco substitui todas as cores. Tá bom. Maravilha, então, a uma e às oito, uma da tarde e oito da noite, no domingo. No domingo, louro, uma caneta e uma vela. Fechou. Vamos, vamos, porque tem bastante gente mandando. Fora isso, fora o louro, né? Enquanto eu procuro aqui a pergunta, fala rapidinho sobre os outros itens que podem trazer prosperidade para o trabalho que a gente tem em casa também, Claudinei. Olha, tem tanta coisa, gente, que nós temos em casa que a gente pode utilizar. A canela é um elemento maravilhoso para trazer prosperidade no trabalho e na vida de uma forma geral. O cravo protege aquilo que nós já conquistamos na nossa vida. Então, se você está aí, né, num momento positivo, profissional, já teve as conquistas, use o cravo para manter aquilo que você já tem. O sal, gente, muitas pessoas não se dão conta, mas a palavra salário vem de sal. Ah, é verdade. Que era feito em sal, né? Exatamente. Antigamente as pessoas pagavam com sal, né, porque era muito precioso o sal. O cravo. O sal, canela, cravo da Índia, canela e o próprio sal em si, né? São elementos maravilhosos para que você sempre tenha perto de você. Quando for fazer a comida, coloque a sua intenção nesses elementos. Na hora que está ali colocando. E aí você põe na comida, faz o seu tempero, você está fazendo a sua alquimia. Vamos lá então para os atendimentos? Vamos. O pessoal está ansioso aqui, ó. Opa! A Ivone, vamos começar por ela. Ivone de Castro Albuquerque. Ok. Ela é de 14 de março de 75. Ok. Ela quer saber sobre a vida financeira, porque ela está num momento muito difícil. Vamos ver, Ivone, aqui a sua vida financeira. O que o Taru diz para você? Olha, é uma carta super positiva. Ai, que bom! A gente tem a carta dos seis de ouros, dizendo que agora, a partir do início do segundo semestre, o caminho financeiro para ela vai estar totalmente aberto. Ai, que bom! Muita sorte, muito sucesso, oportunidades aparecendo no seu caminho. Então aproveita, porque muita coisa boa está chegando. Ai, que maravilha! Eu gostei de saber disso. Deixa eu ver aqui a pergunta da Rosimeira Aparecida, Sgarbi. Ok. 7 de janeiro de 70. O namorado dela é o Guilherme Augusto da Silva, de 23 de novembro de 73. Ela quer saber sobre a vida profissional e amorosa. Vamos lá. Vamos tirar duas cartas então para você. Uma para a sua vida profissional, outra para a sua vida amorosa. A vida profissional ainda não está no seu melhor momento. O Taru está falando que ela precisa fazer uma reflexão sobre o que verdadeiramente chama o coração dela. A partir do momento em que ela seguir o coração, seguir um chamado interior, ela vai ter sorte. Porque provavelmente ela está fazendo alguma coisa que não gosta. Provavelmente ela está num trabalho que não a satisfaz. Então seguir o coração. Em relação à vida afetiva, a gente tem a carta do carro. O carro está dizendo o seguinte. Ela está tão preocupada com as coisas profissionais, com esse momento difícil que ela está vivenciando, que está deixando de dar atenção para o coração, para o amor. Direcione para o lugar certo. Então, cada coisa no seu lugar. Aí tudo melhora. Ah, que bom. Agora vamos dar um presente de aniversário? Vamos. A Marlene. Marlene de Cássia. Hoje é aniversário dela. Parabéns. Felicidades para você. 15 de abril de 68. Quer saber como é que vai ser o ano dela? Vamos ver. Tira uma carta para o ano, por favor. Marlene, Valete de Ouros. O Valete de Ouros assegura um novo reinício na sua vida. Obviamente você está começando o seu ano nesse momento. Então a gente está, no nosso aniversário, a gente tem uma renovação das nossas energias. O Tarô está dizendo que este é o ano de você dar atenção para a sua vida financeira. De você colocar em ordem as suas finanças. Colocar a sua vida financeira em ordem. A partir deste momento que você conseguir canalizar os seus esforços, a sua atenção para colocar a sua vida financeira em dia, muitas oportunidades se abrem para você. Querido, eu já deixei uma aqui na ponta da agulha, que é a Eluana Cabral da Silva. Ela é de 14 de janeiro de 86. Diz que adora o programa. Obrigada, lindona. Ela diz que nós somos a companhia dela durante a internação por conta do Covid. Poxa, bom saber que a gente ajudou a passar por esse momento tão difícil, né? E bom ver que você está bem, saber que você está bem. Ela quer saber sobre amor. Terminou um relacionamento recentemente. E aí? Amor. Seis de ouros também para ela. O oráculo está dizendo que o amor, infelizmente, acabou, né? E que ela precisa virar essa página. As coisas têm ciclos na nossa vida, né, Rei? E a gente tem que reconhecer esses ciclos. Nem sempre as coisas, elas acontecem da maneira como a gente prevê ou da maneira como a gente quer. Mas a vida sempre nos assegura a esperança e renova as nossas energias. Verdade. Então é hora de você virar essa página, canalizar os seus esforços para outras coisas nesse momento, que um novo amor logo aparecerá. Ah, que bom. Que bom. É isso aí. A gente tem que entender quando um ciclo termina e deixar, né? Muito importante. A vida seguir, sem dúvida. Bom conselho. Vamos falar agora com a Isabel Cristina Padela. Vamos lá. Ela é de 18 de agosto de 70. Ela está sem emprego no momento. Ela quer trabalhar com vendas de chocolates, trufas, doces ou venda de roupa. Dá para perceber que ela não tem um foco exato nesse momento. Precisa de um conselho das cartas aí, por favor. Quanta gente, né? Querendo um trabalho, querendo aí uma direção, um direcionamento. Olha, realmente, a carta que saiu foi o oito de copas. Está faltando direcionamento. Está faltando foco. Ela precisa definir as habilidades, dentro das habilidades dela, o que é melhor. Porque sem foco a gente não chega em lugar nenhum. Sem foco, sem objetivo, a gente realmente fica perdido no mar da vida. Sim. Então, nesse momento, faça aí uma reflexão. Veja dentro do seu pool, das suas possibilidades, o que você mais gosta de fazer, o que você tem mais habilidade e foque nisso. A partir do momento que ela focar em uma coisa só, ela vai ter sucesso. Ah, legal. Então, tem que consultar, muitas vezes, o coração junto com a cabeça, né? Para ver se a razão e o coração dão uma resposta aí, né? Porque, olha, por mais que uma coisa seja rentosa, seja bom do ponto de vista financeiro, se o nosso coração não estiver totalmente entregue naquele processo... É, não adianta, né? Não adianta. Tá bom. Vamos lá, então, que eu achei bonitinha essa mensagem aqui da Elisângela de Jesus dos Santos. Ela é de 15 de setembro de 79. Ela quer saber se o sonho que ela plantou no coração vai se realizar esse ano. Olha, que bonito. Ai, gostei também, achei fofo isso. Olha, a carta do diabo. Ah, diz o quê? O pessoal acha que a carta do diabo é uma carta ruim, mas não é uma carta ruim, porque a carta do diabo fala dos nossos desejos. Sim. Fala daquilo que nós temos ligação. Então... Pode, inclusive, dar uma dica sobre o que ela plantou no coração? Olha, muito provavelmente tem a ver com o relacionamento. Aham, é o que eu imaginei também. Então, eu acredito que aquilo que você plantou no seu coração germinará. Um bom mês para você ter uma resposta sobre isso, junho, provavelmente até junho isso acontecerá. Ah, legal, tá próximo então, né? Ó, daqui a pouquinho, dois meses. Tá passando tão rápido, né? Muito. Meu querido, te agradeço demais a presença mais uma vez aqui. Sempre um prazer, viu? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês sempre. Obrigada pelas dicas, né? Por tudo que a gente vai fazer para mudar a nossa energia também, que isso é muito importante. Vou deixar também o contato para você seguir conversando com o Claudinei através do Insta, arroba Claudinei Prieto, você vai escrever Claudinei com Y no final, tá? Claudinei Prieto lá no Insta. E ó, vou deixar esses louros aqui para você, para você fazer seu retói no final de semana. Vou fazer. Eu e o Maurício, vamos fazer junto. Perfeito. Muito obrigada, de coração, viu? Até a próxima, querido. Bom fim de semana.